Buenas, sou o Algo S. Portela, o mestre Algo aí trazendo para vocês aí a nossa 15ª aula de número 15 dentro do nosso curso básico em acordeomo, numa sequência aí da metodologia do Saltoso Mário Mascarenhas, um método aí que eu venho acompanhando aí, trazendo aí para vocês aí quem tiver o método, inclusive acompanhando pelo método, e hoje estamos aí, vou trazer uma música aí na página 35 do método, que é uma festa no céu, ela deu esse nome, e é uma polca, então, aonde, já vou falar para vocês a diferença de marcha, tem uma aula aí que eu mostrei a sanfoninha de ouro, como executaram a sanfoninha de ouro, que é uma marcha, então a marcha é um baixo diferenciado, a diferença entre marcha e polca, vamos saber primeiro, a marcha é a raça para baixo, isso seria uma marcha, e a polca, ela fica marcadinha, acentuada, o dedo aqui, a nota, isso é a polca, isso é a polca, o que é uma roca, o ritmo de polca, o ritmo de marcha, que lá no passado chamava muito de arrasta-pé, o arrasta-pé é mais ou menos uma coisa assim, é um ritmo, já fala, arrasta-pé, ele fica arrastado, e a polca não, a polca fica, como falava antigamente, puladinha, então aquele ritmo puladinho, o cara dança no pulinho, só que veja que a maneira de empregar a mão esquerda, a forma de fazer, o desenho dos dedos ali é o mesmo, de marcha e polca, qualquer outro ritmo, então é só, isso vem, é o que é chamado de música, acentuação, então você conforme a acentuação, o que você faz, você tem essa diferença, e para nós não perder muito tempo, vamos lá, é uma música, no tom de Dó maior, eu vou executar ela, meio lenta assim, normalzinha, para vocês interpretar o som, e daí já vou mostrar mais ou menos como que vocês vão empregar o dedilhado dela, ela é assim, E aí voltaria lá e vinha até uma parte que disse, sim, mas basicamente a música é essa, então o que que acontece aqui, você tem 3, 5, 3, 5, daí 3, 1, 1, onde eu baixo essa divisão da mão esquerda, vamos falar da divisão do compasso, você vai empregar um para cada toque na mão direita e esquerda, e no segundo compasso, você tem um toque onde você tem uma pausa, no último toque a mão direita para e a mão esquerda continua, então fica assim, Veja que caiu aqui, quando eu subi para sol aqui no baixo e sol com sétima, mesma coisa, a pausa apareceu no toque 4 ali, 1, 2, 3, 4, e assim, Então, e tem a sétima aqui também, você vai trabalhar, estudar, tocar ali 4, 3, 4, 3, 2, 3, E depois 4, 2, 3, 4, que é com a sétima, pegando a sétima aqui na quinta cadeira, que se for uma oitenta, você vai adicionar o teu dedo indicador na última cadeira, pegando a sétima. É o que vem na sequência do curso progressivo, até então, nós não tínhamos falado de sétima, todas as músicas vinham com acordes maiores, inclusive a safoninha de ouro, tinha tônica e dominante, mesma coisa, ou seja, o dó e o sol, era aqui, o dó maior, pegando o triângulo do mascarim, Agora não, essa é uma festa no céu, é o que aparece, o curso é progressivo, então, cada sequência de cada aula tem uma coisa diferente, onde vocês vão crescendo gradativamente, por isso que é um curso, não é apenas aula, videoaula, é um curso, você tem que pegar da aula um e vim, para você ter um processo legal, anotar, pegar um caderno, e anotando aquilo que eu falo, o porquê daquilo, e vendo, verificando, ter o método junto, e olhando no método, que a metodologia está ali, eu não estou, algumas coisas assim, eu saio fora, mas que tem uma relatividade com a teoria, com a música, que nem o ritmo do bugio, que vai entrar em uma aula aí, é uma coisa que numa cascadinha não traz ali, mas eu tenho que ir passando, ir mesclando um pouquinho dessa nossa música aqui do sul, que é a música sulista, que é a música gauchesca, e tudo sul do Brasil, que são os ritmos da música gaúcha, que é a música forte, onde eu ensino bastante, que é a música que eu trabalho, além da música clássica, e a música didática, no caso aí do método, são músicas didáticas, essa música é uma música didática, então não esqueçam que a sétima, você tem um triângulo diferente, no maior você tem o dó, o maior de dó, o sol e o dó, volta aqui, na sétima você tem um triângulo em sétima, é você vai pegar o sol aqui, o a sétima, o sol e o ré, dentro do três e o sol, e volta, então é quatro, dois, três, dois, está tudo ali no livro, explicando isso, isso aí, e lembrar da pausa também, como que você vai executar a pausa, então você vai, pausa, 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 agora sim, aí diz fim, agora você vai ter que empregar, nota e sobreposta, vem o mi, e, e, o dó e o mi, sobre, o mi sobreposta ao dó, onde você vai fazer as terças, assim ó, entende, agora vai tocar mais rapidinho, assim você ir tocando junto, depois pegar, salvar isso aí, e ir executando junto com o meu toque, um pouquinho mais rapidinho, e, e? Amém. Amém. Entendem? Então, isso é fator de andamento. Você que vai dando os andamentos. Pra nós encerrar, eu vou tocar ela no jeito realmente que ela deve ser aí pra uma festa, pra um baile. Vocês vão chegar então exatamente através da metodologia e essa aula, que é a aula número 15, vocês vão chegar a tirar essa música nesse nível assim, ó. Com andamento, porque o fator de andamento, né? Andamento lento, andamento médio e andamento rápido. A polca é no andamento rápido, ó. E aí Amém. 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 E, buenos, até a próxima.